Bem-vindos ao Banho de Estrogênio, terceira semana seguida que os vídeos são linkados. Então, se você tá chegando hoje nesse vídeo, volta um pouquinho. Tem um vídeo que eu te explico o que é a pré-eclâmpsia, tem um vídeo que eu te explico quem tem risco pra pré-eclâmpsia e hoje a gente vai falar um pouquinho como a gente diagnostica a pré-eclâmpsia, o que a pessoa sente e a gente precisa pensar nela, como tratar e como prevenir. Então, vamos começar com como fazer esse diagnóstico, certo? O que a gente espera? Em toda consulta pré-natal, a gente vai sempre fazer medida da pressão arterial dessa mulher e essa pressão arterial, o aumento da pressão arterial é uma coisa que precisa chamar um alerta pra gente de que pode ser uma pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma das causas do aumento de pressão na gestação, mas não é a única. Então, ter subido a pressão não significa pré-eclâmpsia, mas a gente precisa sempre pensar nela, porque é uma causa mais grave. Então, subiu a pressão, a pressão, e a gente não precisa esperar que a pressão chegue a 16, 15, 14 por 10 pra dizer que a pressão tá alta. Às vezes, mulheres que têm a pressão muito baixa e sobem um pouco, já tem que fazer a gente ter um sinal de alerta. Ah, minha pressão sempre foi 9 por 5, 9 por 6 na gestação, agora tá 13 por 8. É estranho, por que que era 9 foi pra 13? Por que que era 9 foi pra 12 por 9? A gente precisa acender um alerta aí pra rastrear essa mulher. Então, a pressão é o sintoma clássico, é o que todo mundo sabe. Existe também o ganho de peso. Em toda consulta pré-natal, você vai medir sua pressão, você vai medir seu peso. E, às vezes, o ganho do peso, óbvio, tá associado à mulher, tá comendo mais, tá comendo besteira, não tá fazendo exercício, mas, às vezes, não. Às vezes, a paciente tá super bem, tá super regradinha, tá comendo direito, tá fazendo exercício, tá se cuidando e, de um mês pro outro, ela ganha uma quantidade enorme de peso. Esse ganho excessivo de peso, a gente precisa pensar que ela pode estar retendo líquido. E essa retenção de líquido, né, esse extravasamento do líquido, essa retenção do líquido no corpo, é um sintoma que a gente precisa pensar na pré-eclâmpsia. Então, o inchaço, a mulher começa a inchar muito, você vai percebendo, você conhece o paciente, agora de máscara nem tanto, né, porque tá todo mundo com o rosto tampado, mas você conhece o paciente, ela vai sempre de sapato fechado, daqui a pouco ela começa a usar chinelo pra ir na consulta, ela usa aliança e já tirou a aliança, o rosto tá mais inchadinho, a mão já tá mais inchadinha, tem alguma coisa estranha aí. Precisamos pensar na pré-eclâmpsia, grávidas incham, muitas grávidas incham, e não é pré-eclâmpsia, mas a pré-eclâmpsia é uma causa de inchaço, é uma causa de edema. Então, se a paciente tem aumento de pressão, se a paciente tem um edema importante, um ganho de peso importante, se a paciente tem outras queixas, e aí são coisas mais sérias, né, o paciente começa a ter uma dor de cabeça muito intensa, o paciente começa a ter alteração visual, uns pontinhos piscando na tela, uns pontinhos pretos piscando na vista, se a mulher começa a ter uma dor abdominal importante, se a mulher começa a ter muito sangramento, sangramento de nariz o tempo todo, se a mulher começa a ter muito sangramento de gengiva o tempo todo, são coisas que podem ser pré-eclâmpsia, a gente precisa rastrear essa mulher. E aí como é que é feito esse rastreio nessa paciente? O que que fecha o diagnóstico da pré-eclâmpsia? Pra fechar o diagnóstico da pré-eclâmpsia, a gente precisa estar perdendo proteína na urina. Como a gente faz isso? Exame de urina. A gente pede pra essa paciente fazer um exame de urina, o exame específico, o padrão ouro, o melhor exame que a gente tem, chama proteinúria de 24 horas, a paciente passa 24 horas colhendo xixi, e depois a gente faz uma análise de todo aquele xixi pra ver quanto de proteína ela perde na urina. Todo mundo perde proteína na urina, só que a quantidade é pequenininha. A paciente da pré-eclâmpsia, ela perde uma quantidade maior de proteína na urina. E aí existe um corte, e a partir desse corte, a partir desse número, né, de proteína na urina, a gente fecha um diagnóstico de pré-eclâmpsia pra essa paciente. Então o principal fator que a gente usa, o principal corte pro diagnóstico, é a perda de proteína na urina. Então às vezes a paciente tem um ganho de peso muito grande, um edema, mas a pressão não subiu. Vamos fazer uma proteinúria. Não é um exame invasivo, não é um exame que vai trazer prejuízo nenhum pra essa mulher, e às vezes pode explicar uma coisa que a gente ainda não exteriorizou com o aumento da pressão. Certo? Então sabemos quais são os sintomas, sabemos como fazer o diagnóstico, sabemos quando ligar o sinal de alerta, sabemos como funciona, agora como a gente trata e como a gente previne a pré-eclâmpsia. O tratamento da pré-eclâmpsia é só nascer. A gente só tem como tratar, dizer que uma mulher está curada da pré-eclâmpsia a partir do momento que a gestação acaba. Porque quem viu meu primeiro vídeo entendeu que a pré-eclâmpsia acontece por um erro da placenta. Então enquanto a placenta está ali, a pré-eclâmpsia está ali. O que a gente faz, dependendo do momento que aquela pré-eclâmpsia foi diagnosticada, é controlar essa paciente, controlar a pressão, controlar os exames, controlar essa mulher, controlar o crescimento desse bebê, porque ainda está muito cedo para o bebê nascer. Então o diagnóstico de pré-eclâmpsia, principalmente de pré-eclâmpsia muito precoce, a gente precisa tentar levar ao máximo essa gestação dentro do limite para que o bebê consiga se desenvolver. Porque estar lá dentro para ele ainda é muito importante. Então a paciente, ela sabe que ela tem uma doença, que ela tem uma condição, que é a pré-eclâmpsia. Essa condição precisa ficar sendo controlada para que a gestação possa continuar. Só que se em algum momento os riscos para essa mulher se passarem, se ultrapassarem aos benefícios daquele bebê ficar dentro do útero, a gestação precisa acabar. E aí não importa em que semana da gestação a gente está. Se a paciente está com quadro grave e está com 34, 35 semanas, vai nascer com 34, 35. Se a paciente está com 28, 27, vai nascer com 28, vai nascer com 27. Pré-eclâmpsia é uma doença grave, uma doença séria, que traz riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então é uma balança, a gente precisa manter sempre uma balança de tá bom para o bebê, tá bom para a mãe. E se em algum momento descompensar para qualquer um dos lados, a gente precisa resolver. E a resolução é só o nascimento. Então o tratamento de pré-eclâmpsia é nascer. Agora, se a gente vai precisar estender essa doença, acompanhar essa doença para que o nascimento aconteça mais tarde, aí vai depender de vários parâmetros. E chegado ao termo, chegamos às 37 semanas, aquele bebê já está completamente viável, a gestação acaba. Independente de risco para a mãe ou para o bebê, mas está tudo ótimo, eu estou controlada, o bebê está crescendo, mas você tem uma doença. Uma doença que pode se complicar a qualquer momento, uma doença grave. Então, a partir do momento que o bebê aqui fora já está super bem, já não tem mais benefício mantê-lo lá dentro, essa gestação precisa terminar. Então, pré-eclâmpsia é um diagnóstico que indica que a gente interrompa a gestação quando ela chegar no termo. Com 37 semanas, a gente precisa fazer esse bebê nascer. E aí, a gente faz uma cesárea para isso? Não. Quem me segue lá no Instagram sabe, eu falo isso o tempo todo. Quem só me vê aqui pelo YouTube depois vai lá para o Instagram, porque eu falo bastante lá. Mas, não. Pré-eclâmpsia não é indicação de cesariana. Pré-eclâmpsia é indicação, sim, de interromper a gestação. Agora, como essa gestação vai ser interrompida, pode ser pelo parto vaginal, por uma indução do parto. Temos um diagnóstico, precisamos fazer esse bebê nascer, vamos colocar ele para nascer, vamos induzir esse parto. Certo? Então, não é indicação de cesariana. E, como a gente evita a pré-eclâmpsia? A gente não evita porque ela é uma coisa placentária. Certo? A gente não tem como, não tem nenhum fator que a gente consiga fazer para evitar a pré-eclâmpsia. A gente tem como diminuir nossos riscos. Isso eu já falei, tem uns que são mutáveis, tem outros que não. Então, fazer exercício, se alimentar bem, não ganhar muito peso. São coisas que toda mulher pode fazer para evitar a pré-eclâmpsia. Não ser afrodescendente não é uma opção. Não ter primeiro filho com seu parceiro não é uma opção. a idade da gestação bem ou mal é uma opção. Se você puder não engravidar tão novinha ou evitar deixar para o final é uma opção. São coisas que a gente pode manejar. Mas a partir do momento que a mulher está grávida existe um exame que a gente faz, um exame de rastreio para a pré-eclâmpsia que a gente faz medidas de ultrassonografia, história materna, então dados da história materna, Doppler nas artérias uterinas, exames de sangue. A gente joga tudo isso num gráfico, a gente faz um cálculo de risco e as mulheres que têm uma gestação de alto risco para pré-eclâmpsia elas começam a usar um medicamento. A gente tem um medicamento que se for usado até 16 semanas, começar a usar até 16 semanas de gestação, a gente diminui o risco dessa mulher de fazer uma pré-eclâmpsia grave. A gente não vai estar curando, o remédio ele não é para fazer a placenta se implantar melhor, não é isso, mas o remédio diminui aquele tal daquele turbilhonamento, ele facilita aquela passagem de sangue para tentar inflamar menos essa mulher e ela não abrir o quadro ou ter um quadro mais leve na medida do possível. Certo, pessoal? Muita coisa sobre pré-eclâmpsia, três vídeos para falar sobre isso. Eu espero que eu tenha conseguido cessar as dúvidas de uma galera que me pede para falar sobre isso. Se eu não conseguir, sou super acessível, manda mensagem aqui, eu vou tentar responder vocês. não falou sobre isso, isso é super importante, deixa nos comentários, eu volto, eu faço outro vídeo, eu faço vídeo toda semana mesmo, eu faço outro vídeo para vocês falando sobre isso que eu esqueci, tá? Eu posso esquecer, faz parte, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa doença. Essa doença é séria, essa doença é grave, essa doença precisa de acompanhamento. E para terminar, que fique como mensagem final, é a partir do momento que você tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia, você tem uma gestação de alto risco. E aí você precisa ser acompanhada por um médico que faça alto risco. Certo, pessoal? Um beijo e até semana que vem.